E aí galera, aqui é o Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês Eu tô aqui com a parte 2, né, das músicas, né, aprenda a tocar aí Vou tá ensinando hoje pra vocês 3 músicas, né, e hoje eu tô aqui com esse carinha aqui, né, que vai me acompanhar aí Que é o Prozinho, né, salve o Prozinho aí, salve pra ele Então, né, bora começar, né, vou tá ensinando 3 músicas aí pra vocês Que vai ser o Caicá e Balão, o Dorme Neném e o Aliquim Dourado Espero que vocês gostem aí, né, e ele deu uma fugida aqui, não sei porquê, mas bora começar, bora começar Primeiro, bora o Caicá e Balão Eu dei uma errada aqui, mas vou tocar de novo, porque essa música aí é bem simples, né Qualquer consegue aí tocar, bora lá de novo Aê, agora foi Esse daí foi o Caicá e Balão, né, as letras dele apareceu aí, né, enquanto eu tocava Espero que deu pra ver aí, né E essa música aí é a mais fácil de todas, né, agora vou começar a complicar um pouco as músicas, né Que vai ser bem grande as letras, nem sei como que eu vou pôr aí, mas vou dar um jeito aí na edição Então bora agora um Dorme Neném Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Vocês podem ver, né, ela não é uma música difícil de tocar, né Ela é só um pouquinho grande aí com as letras, no começo você vai se embolar um pouco Mas com treino você se aprende aí, então bora pra terceira música, né, que é a maior de todas E a última aí que eu vou ensinar pra vocês, que é o Aliquim Dourado aí Vocês não... é uma... a maioria das músicas aí são tudo música infantil, né Que são mais fáceis de... de pegar aí e treinar aí, né Mas também tá valendo aí, né, pra tocar aí no grau A mais difícil aí, né, que ela é a maior também E eu espero que vocês consigam tocar ela aí, que nem eu tô mesmo tô conseguindo, tô dando um monte de porte aqui Tomara que agora eu consigo, né Então bora lá, bora lá Aí, agora saiu um pouco melhor, né Galera, então essa daí foi as três músicas, né, que eu quis mostrar pra vocês E passem no canal desse carinha aqui, ó, que é o... Prozinho, né, que vai tá aí no comentário fitiçado aí o canal dele, né Deixa eu ver o canal dele que eu vou tá deixando aí na descrição Eu esqueci o nome do canal dele, mas... Eu vou tá deixando aí, galera Salve pra ele aí, né, e agora bora lá pros salves, né Pra... que eu prometi que eu ia dar salve no último vídeo, né Então bora lá pros salves Então, galera, tô aqui no último vídeo, né, que eu postei E aqui logo no início, né, dos comentários Já veio aqui o link que eu coloquei, né, do WhatsApp Esse aqui é o WhatsApp do canal, né Quem quiser entrar aí, entra aí, que eu vou tá... Todo mundo que entrar, né, vai ter a oportunidade de gravar comigo os próximos vídeos, né Que... esse carinha aí, né, esse carinha não é não, mas... Os próximos, né, eu vou tá chamando todo mundo aí, né Então bora dar os salves aqui logo, né, pra não enrolar muito Salve o Paísa Correia Salve pro Grau Briel Salve pro Peyton Antônio BR Grau Salve pro Xil Grau Salve pro Redrock X Salve pro Papo dos Santos Salve pro Titi David FF Oficial Salve pro Joate Joga Salve pro Arthur Mendes Salve pro Maurício Novaes Salve pro Cebola Humilde Salve pra Brenda Kresk Salve pro Pro Prea Salve pro Grau Racional Salve pro Kate Games Salve pro Vinícius Vieira Salve pro Zayt Games Salve pro Mude Kip, uma coisa assim Salve pro Joate Joga E um salve pro King & Game Então galera, esse daí foi o vídeo, né Espero que vocês tenham gostado E comenta aí a ideia se eu faço no vídeo, né E lembrando, quem entrar aí no link Vai ter oportunidade de gravar comigo, né O Desumilde, né Outros vídeos é assim De zoeira, né Quem quiser é só chamar aí Entrar no servidor que eu vou tá chamando vocês aí Então galera, esse foi o vídeo Valeu, falou Tchau 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 Tchau